Olá, eu sou a Carla Berger, apresentadora aqui da TV Meio Norte, dos programas Revista Meio Norte e Canal Saúde. Eu estou aqui hoje no programa Super Top para dar uma super dica para você de leitura de um livro que eu li recentemente, que eu tenho certeza que você aí que está do outro lado da telinha também vai se apaixonar. Vou dar essa dica aqui desse livro, o efeito Facebook. E é um livro bem especial e eu indico demais para os estudantes de publicidade, de jornalismo, porque ele fala um pouco da história, da narrativa desse que é o autor do livro, que é o David Kirkpatrick. Na verdade, ele foi muito feliz com a construção desse livro, é uma análise ponderada e imparcial do impacto do site, que nos propicia aí, na verdade, uma profunda compreensão do Facebook e das suas filosofias também. O que é o mais impressionante, na verdade, nesse livro, gente, é o do poder que realmente tem o impacto do Facebook, né? E ele é um livro que tem, na verdade, uma narrativa importante para você que gosta de leitura, que gosta de ler. Eu, por exemplo, sou jornalista e eu estou sempre lendo. Eu acho que a leitura, ela deve estar sempre presente nas nossas vidas, em qualquer profissão que seja. A leitura, ela deve ser perpetuada na vida das pessoas a partir da infância. E eu sempre perpetuei isso lá na minha casa com os meus filhos também. E por que me chamou a atenção desse livro? O que me fez chamar a atenção para esse livro? Meu filho estava se formando em publicidade, estava fazendo o trabalho de conclusão do curso dele de publicidade. E vez por outra, claro, eu como mãe, tinha que estar lá dando uma observada e ele me mostrava, mãe, esse capítulo está bom e agora o que eu faço? E lá na monografia dele eu também estive participando. E dentro da monografia dele, um dos livros que ele falou foi esse livro. Na mesma hora, chamou a minha atenção para essa leitura. Então fica aí a dica para você que está em casa. Esse livro é maravilhoso, gente. Pode ler. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão da tecnologia no mundo e vocês com certeza vão aprender um pouco mais sobre as redes sociais.